Salve galera do canal Israel Costa! Se você é de Solânia, provavelmente você já deve ter escutado o hino da cidade. Mas você já se perguntou quem compôs o hino de Solânia, qual a história por detrás do hino da cidade, ou quando o hino foi tocado pela primeira vez. Ficou curioso? Essas e outras curiosidades você vê aqui no nosso canal. E antes do vídeo começar, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo em suas redes sociais. E se inscrevam no nosso canal para apoiar o nosso projeto. No nosso canal temos vários vídeos sobre a história de Solânia, como a história da bandeira de Solânia, Solânia antes e depois, a história do mercado municipal de Solânia, e a origem dos nomes de Solânia. Além de vários vídeos mostrando a cidade de Solânia. Bem, sem mais delongas, bora pro vídeo! O hino de Solânia foi feito a pedido do primeiro prefeito de Solânia, Tancredo de Carvalho. Tancredo pediu ao professor e inspetor de alunos das escolas da rede estadual Mário Gomes para a composição e a música de autoria do músico popular, o bacharel Paulo Bezerril. O hino foi tocado pela primeira vez no dia 23 de janeiro de 1954 por uma banda popular, a Alvorada, às 5 horas da manhã, feita uma salva de 21 tiros de frente ao Grêmio Morenense e à Igreja Matriz de Santo Antônio. O hino viria a ser tocado ainda ao meio-dia e às 18 horas daquele mesmo dia. Além de que, também foi cantado como encerramento da solenidade de emancipação política de Solânia por um grupo de jovens da sociedade. As informações contidas no vídeo foram retiradas do livro Solânia e a Idade da Razão de Lailton de Oliveira Bastos. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e se inscrevam no nosso canal para apoiar o nosso projeto. Bem, por hoje é só. Então, fui! Sobre as traudas de Serra Altaneira A diosa, agardosa e gentil É do polo a serrana e brejeira Vila Branca, rincão do Brasil É do polo a serrana e brejeira Vila Branca, rincão do Brasil Do Nordeste, que escoite sereno Tudo enfrenta na luta a chutar Nas viagens, teu porte moreno É uma verde promessa a cantar Nas viagens, teu porte moreno É uma verde promessa a cantar É tremida, solana, minha desperta Teu destino surgiu da alvorada O sonoro trinado de alerta E fugente feliz madrugada O sonoro trinado de alerta E fugente feliz madrugada Teu Nordeste, que escoite sereno Afrenta na luta a chutar Nas viagens, teu porte moreno É uma verde promessa a cantar Nas viagens, teu porte moreno É uma verde promessa a cantar Nas viagens, teu porte moreno É uma grande honra É uma grande honra A limited honra Marela